E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindo se volta aos... 710! Gente, a gente está aqui hoje para explorar o prédio do Thor. Que é esse aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ok? Tem um X, não sei se pode ser prédio X, mas eu apelidei ele de prédio do Thor há muito tempo com os colegas aí, então ficou prédio do Thor, tá? Tá? Desejo para vocês que vocês encontrem um machadão desses aqui, um martelão desses aqui, porque ele está funcionando muito bem para brincar com os zumbis para cá e para lá. Lembrando, zumbi é normal, gente. Não dá para tancar outra coisa, né? Depois da atualização, gente, eu estou encontrando demônios. Eu não sei se é por causa do level, porque a gente passou ao mesmo tempo, entendeu? Eu não sei se é por causa do level 80, que eu peguei, né? Peguei level 80, né? Eu estou level 86, ou se é por causa que a gente fez a atualização. Então, eu não sei informar direito qual das duas situações se encontra isso aí que eu estou encontrando. Berremute, gente, e demônios dentro do prédio. Porque no último vídeo, eu não sei se vocês lembram, que a gente foi lá para a área destruída, que eu achei que tinha demônios guarnecendo por causa que era na área destruída, né? Por causa que era lá na... Que é porque estava lá na área destruída que estava aparecendo o demônio, entendeu? Mas eu estive em outros lugares e vi que está aparecendo demônios e até berremute em qualquer prédio. Então, nós estamos aqui na área queimada e a gente pode encontrar berremute ou demônios aqui dentro. Uma coisa... Se for enfrentar demônios daqui para frente, a gente coloque a água na mão, senão vocês vão morrer. Outra coisa, rapidão aqui, antes da gente entrar. Lembra que eu tentei falar que tinha uma teste que dava... Tipo um raio no zumbi e eles ficavam eletrificados e parados no lugar que eu queria botar ele? Esse aqui não vai dar, gente, porque... Acho que eles morrem só com um. Espera aí, desculpa. Mas no zumbi mais forte você vai conseguir, né? Ó, dei dois tiros aí. É que aqui um tiro só ele morre, gente. Mas nós já não vemos o efeito. Antes eu tinha mostrado aquele dia dos attachments que se coloca dentro da arma, né? Eu tinha colocado esse aqui, o nitrogênio líquido que deixa aquela nuvem branca que vocês viram. Hoje nós estamos com o Nico Battery. E aquele dia eu não achei o nome, eu tinha esquecido, ó. Tá aqui Nico Battery, ele está liberado para mim, né? Como estavam os outros. Mas provavelmente eu não reconheci por causa desse ícone amarelo aqui. Você tem que 50% dar choque no zumbi, ó. Em todas as armas. Isso aqui vai ajudar muito. Porque o que deixa muita gente vivo e safe, gente, é as nossas fences, né? E o negócio é tu conseguir travar... Por que de novo? Conseguir travar o zumbi, tá? Ah, porque eu troquei o zumbi, ó. Opa. Não, caiu só com um. Tá, nós já vamos testar aqui. E também informação do pessoal aí que joga só amigo de Portugal, outros lugares e pessoas de confiança, né? Ixi, tem demônio mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, gente, o que eu estou falando, ó? Tem demônio aqui dentro. A gente falava sobre a leite, tá? A leite que possibilitou que a gente fizesse essa arma aqui, que é a melhor arma do jogo. Eu quero que vocês consigam ela também, né? Que é a M4A1. Que você precisa fazer o receiver, de repente. A não ser que você encontre uma parte na leite. Onde é que você faz parte das armas. Ela só dava nos behemutes, né? Ou nos militar, aqueles. É o mais raro. Eu fiquei sabendo que ela está dentro dos airdrops, gente. Então, está confirmado pelo pessoal que assiste. Obrigado, pessoal, que deixa a dica aí. Pessoal mais avançado aí. Que deixa as dicas. Obrigado, queridos aí. Pessoal de Portugal. Pessoal de todo lugar aí. Deixa a dica aí. Falaram garantido aí que tem dentro do airdrop. Eu nunca vi lá no server. Nunca ninguém pegou. E eu também não. Bom, vamos ver como é que a gente vai lidar com esses zumbis aqui, né? Eu não tinha um zumbi de fogo agora aqui. Estou louco ou tinha um zumbi de fogo aqui? Será que ele era de fogo? Eu estou vendo um fogo queimar aqui ainda. Ah, está aqui, ó. Matei, gente. Não deixei ela me cuspir. Consegui matar pela janela. Muito bom. Bom, vamos conhecer o prédio do Thor, que é um dos melhores prédios para a gente pegar... Para a gente pegar livro, gente. Gente, vocês... Bom, quem vai jogar vai ver que isso aqui não é fácil. Parece fácil. O cara vai brincando, dando tirinho aqui, Zá. Mas não é fácil, gente, tá? Pode vir um berremute. O berremute te mata com um tapa. Ok? Então, vamos... Então, vamos nos preparar, ok? Quando eu sair da porta, você vai pegar à esquerda, né? Tem outro demônio aqui, ó. Tem outro demônio aqui, ó. 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 Já há água na mão. Ixi, gente. O fogo não está extinguindo, ó. Extinguiu o fogo. Olha só isso. Vocês viram a dificuldade? Ah, parece fácil. Vai entrar para tu ver. Vocês viram um demônio? O que ele me fez, gente? Um demônio, cara. Pensa em trazer a bolsinha perto de mim, velho. Tá. Eu fiquei com a vida baixa. Nossa, eu vou ter que usar isso aqui já, cara. Vai ser uma dificuldade nós enfrentar esses demônios aí, gente, que vocês não têm ideia. Vamos lá. Eu tenho que chegar e carcar a bala nele antes que ele me atire. O cara é uma carregada. Não tenha uma arma boa para você invadir esse troço aqui. Então, você está aí confirmado, gente, que os demônios estão em qualquer lugar. Não é só um, ó. É demônio que exploda. É demônio que peida. Todo tipo de demônio, gente. Tá. Vamos lá devagarinho. E, ó, piora que era um policial, não deu nada. Ainda não acabou, né, gente? Só que eu não quero que eles subam atrás de mim. Nossa, olha quanto cofre aqui, gente. Eu não quero perder tempo abrindo esses cofres aqui. Não é perder tempo. Depois eu olho, só. Ai, ai, ai. Bom, isso aqui não me ajuda mais, né? Vamos pegar com a nossa picareta na mão. Advanced esquelet. Olha ali, ó, gente. Vocês viram que ele pegou o raio, né? Ó, deu prata e álcool. Só pra limpar aqui por baixo, pra eles não incomodarem a gente, tá? De repente a gente pega uma coisa boa... Nesses demônios, entendeu? Porque antes não tinha demônio. Somente lá na área destruída, gente, tá? Agora eles estão aparecendo em qualquer lugar, ok? Tomem cuidado, como se vocês terem a invasão de vocês aí. Eu vou ter que reparar a minha arma pra subir, né? Em cima. Vocês viram o dano que ele me deu na saída ali, né? E leva um certo tempo pra você... Arrumar a tua, né? A tua AK, ó. AK não. M4. Então se vier no calor da batalha aí, não vá muito confiante que tu vai arrumar na hora. Porque não vai. Ok. Tomara que não tenha Bermude, cara. Tem que socá-la e... Tem que socá-la e pá-la, gente. Gente, isso aqui tá aparecendo fácil. Mas o pessoal que tá jogando e que foi encontrar os demônios aí, vocês vão lamentar. Vocês vão lamentar. A hora que ele guspir em vocês e pegar vocês meio de jeitinho assim, tá? E se prepare que dentro das salas vai ter Bermude, tá? Bom, gente, o negócio dos livros começa aqui embaixo. E é muito. Mas muita coisa mesmo, tá? Vão se preparando. Agora eu vou tirar isso aqui daqui. Eu acho que eu não vou mais quebrar. Eu vou ficar com o nosso machado deca aqui na mão. E começar a subir os trocos. Olha que machado bacana, gente. Vocês tão vendo que fininho que ele é? Olha só que massa esse machado, gente. Ele não é aquele machado perigoso. Com a ponta bem fina. Esse aqui é pra entrar na cabeça do zumbi e até o chão. Bom, ok. Agora nós vamos subir o elevador. Tem um elevadorzinho aqui, gente. São quatro, na realidade, né? Aí você sobe lá pra cima. E boa sorte pra ti. Pega a toalhinha na mão. E vamos subir o prédio do zumbi. A gente sobe do elevador. Não, mas aqui não tem a mãe do zumbi aqui. Se tiver demônio aqui dentro, vai ser ruim. Ó. A gente caiu aqui embaixo. Meu Deus do céu, que tombo. Nem sei onde é que eu tô, gente. Eu caí na sala XX. Aqui é pra tu sair, gente. Eu caí em cima do Bailey. Por isso que eu não morri. Nossa, aqui é tudo Bailey, ó. Tá, mas como é que sai daqui? Sai aqui, não. Fiquei preso, gente. Aqui, ó. Ah, você vai pulando de Bailey em Bailey pra descer dele. Mas a chama descida, gente. Mas eu não queria isso. Eu quero subir de volta. Que susto, cara. Bom, você já sabe que naquele canto ali... Eu não... Eu não sabia... Foi aqui onde é que eu pulei, ó, gente. Aqui é pra descer, ó. Ai, antigamente... Era um Bailey só, gente. Você descia... Até o fim do mundo com ele. Mas agora vocês sabem que o Bailey dá dano. Então por isso que ele tem várias alturas, sabe? Aqui é a saída do prédio. Bom, vocês já conhecem a saída, né? Que susto cair naquele lugar preto ali, tudo escuro, gente. E vocês viram? Tem demônio aqui em cima. Não dá pra vir de shotgunzinho aqui, gente. Vai começar a ficar complicado. Dê um jeito na leite, gente. Faço o esquema de vocês. Muito bem. Agora, nós vamos começar a revistar. Eu vou só pegar aqui. Não parece muito, gente. Mas é muito. Mas muito livro que você pega nesse lugar aqui, tá? Se você tiver um negócio desse aqui perto da tua casa, tá feito, tá? Uma vez, gente. Isso aqui era cheio. Todos... Todos esses buracos aqui. Era cheio de livro, tá? Eles deram uma reduzida. Mas mesmo assim, continua maravilhoso, tá? Vamos pegar tudo junto. Depois eu vou tentar olhar. Vou pegar os livros. Eu já tinha ido. Ó, aqui mais um livro. Relembrando, gente. Esse livro aqui, ó. É um dos mais importantes que tem, sabe? É pra tu fazer a munição. Tem gente que... Ah, eu não sei fazer a munição. É esse livro aqui. Eu reloado em Wiki, gente. Eles são quatro volumes. Vamos ver se eu já li tudo. Ó. Eu já li todo. Então, eu sei fazer todas as munição, tá? Eu posso dar scrap nele. Mas não dêem scrap nesse livro aí, gente. Sem vocês saberem o que vocês estão fazendo, tá? Gente, essa aqui é só a parte de baixo, hein, gente? Nós temos a parte de cima ainda. Olha isso. Gente, só aqui dá pra tu fazer umas dez classes pra ti. Porque agora as coisas tem que ser... Tem que ter facilidade. Você já tem que começar a poder pegar... Após esse prédio aqui, gente, eu vou pegar... Eu vou fazer em off, né? Porque eu já fiz na livraria. Agora eu já fiz esse prédio. Eu vou pegar todas as classes, tá bom, gente? Que tá faltando pra mim, tá? Porque ele vai dar muito livrinho aqui pra mim. Vamos pegar tudo junto. Depois a gente vai olhar. Eu praticamente já não falta quase nada pra mim, né? Porque eu vou nas livrarias direto. Eu tô com dó de quem nem conseguiu pegar a leite, gente, pra fazer essa M4 aqui. Vai sofrer. Vai sofrer que nem um cavalo. Hum, tá. Vamos ir pela direita aqui. É livro preto. É livro branco. É livro azul. Aqui, provavelmente, você vai aprender tudo que tu precisa, sabe? Gente, eu fui entrar num prédiozinho vagabundo. Eu encontrei uma bem reboot dentro do prédiozinho. Eu quero que vocês levem de susto, cara. Eu quero que vocês saiam correndo e gritando pela mamãe, sabe? Que nem eu faço. Levem as fences de vocês juntos, gente. Eu só não morri. Porque eu tinha minhas fences. Eu não tinha morrido pra bem remute. A M4 mata bem remute? Mata. Mas não é com um tiro, gente. É com três pentes. E três pentes. Ela te dá uns passão. Tá em cima de ti. E a bem remute é assim, ó, gente. Mesmo que essa armadura aqui é um tapa. Um tapa, ela te mata. Se vocês verem, a bem remute corre e põe fence. Corre e põe fence. Ela passou duas fences. Corre. Corre que vai dar errado, tá? Eu garanto pra vocês que vai dar errado. Tá. Vamos ver se isso aqui, gente. Já subiu. Daí a gente vai olhar tudo. Porque se nós ficamos olhando de um em um aqui, elas vão até amanhã, né? Pegando e olhando os livros, sabe? Nossa, subi de level aqui procurando os troços. Olha, eu peguei um livro vermelho, ó. Vocês viram? Sei que tá meio rápido, mas... Esse... Por que que tem esse inventório gigante? O Dark Nessal? Por causa disso, gente. Olha isso aqui, ó. Rifle. Nossa. Olha esse livro rosa. King Books. Cadê o livro vermelho? Eu peguei um livro vermelho. Será que foi isso que eu peguei? Caramba. Tá, peraí. Agora vamos comer uma carne primeiro, né? Porque eu não quero botar nada fora. Tá, isso aqui dá pra dar espreta. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, pai. Tá, peraí. Gente, isso aqui vai dar uma trabalheira. Ó, skill em... Ah, isso aqui é pra subir a construção. Isso aqui é pra subir, gente. Eu tenho coisa, ó. Rifle. Vai me subir uma negócio de rifle, ó. Então isso aqui é bom ler, sabe, gente? Ó. Blunt. Ó, meu. Subi meu level de Blunt, ó. Esses azulzinhos aqui são bons, gente. Pra tu maximizar os teus skills, ó. Não precisa nem botar fora. Isso aqui é Blade. Vai, vou ler também, ó. Genéric skill. Nossa, quantos eu tinha. Olha isso. Como eu vou me fortalecer aqui, gente. Blade Japão level 3. Sei lá, gente. O que eu li aqui? Genéric. Accept. Olha quanta coisa tá subindo, gente. Arqueiro. Tem que botar na mão pra ler, gente. Tá, esse aqui não deu. Então já vamos... Dar scrap. Bikes? Eu já tenho com certeza. Digo dar bikes eu que mais tenho aqui. Vamos dar scrap nesses da bike, ó. E aqui os papeuzinhos pra fazer outra classe, né, gente, ó. Curioso, mas eu vou tentar isso aqui, ó. T-book é uma singla sentença escrita nele, né? Skill notes, quatro dias. Tires a noite inside books to fit seeds, pra você ler primeiro, no caso, né? O Zumbi Slayer. Skate 8 está na minha coleção de skill notes. Assim, estando sozinho, skill notes for days. Segundo rede, que é do meio de dois, vou calar, né? Rapaz, tem tanta coisa aqui. Ah, mas eu peguei 15 aqui, tá vendo, ó? Peguei 15 livrinhos desse aqui. Era isso aqui que ele tava falando, eu não entendi, tá? Eu não sabia fazer esse troço, mano. E agora, olha todos os esquemáticos aqui, gente, ó. Ó, a R15 a gente já sabe, com certeza, porque a gente já fez, né? Eu não sei se eu aceito isso aqui, não. Com certeza, sim. Tá. Tem um da scrap também. Bateribank, eu tenho a certeza que eu já li dessa aqui também. Dá Combate Shotgun, né? A gente estudou o ponto, né? Esse livro aqui também. A SMG também. Olha quantos papelzinho nós vamos pegar, gente. Aqui dá mais de uma classe, gente, ó. Eu tô com 82. Eu vou fazer a parte da... Da ferramenta, né? Herbal antibiótico. PSG, PS5. Tá, vamos continuar pegando aqui. E esse aqui também é o último, né? Quase deu pra nós encher tudo, porque naquele ali a gente já foi, né? Acho. Só confirmando se a gente foi nesse aqui. Tá, a gente já foi em todos. Olhamos todos os livros que tinha na livraria. Deu livro pra caramba, né? Tá, essa PSG aqui a gente sabe. Esse aqui a gente sabe. Esse aqui também. PSG, Brad, fazer cerveja. Winchester, eu sei também. Nossa. Ficou tudo essas coisas. Eu vou ler isso aqui, gente. Mas eu nunca... Eu queria matar o zumbi bêbado, né? Mas isso aqui tem um tempo. Isso aqui é bom ler antes da lua de sangue, sabe? Drunk Discover, ó. Aqui é algum zumbi, ó. Requerimentos, Body Hands, né? Efeito, tem que tá bêbado. Tem que matar casmão. Tem que matar a soco, o zumbi, né? Body Hands, usando o soco. E o efeito? Tu tem que tá bêbado. Então você tem que matar um zumbi a soco, estando bêbado. Se você fizer isso, você vai ganhar 1.350 XP. E... Bônus... É, mas provavelmente eu não vou fazer isso aqui, gente, tá? Não vou fazer isso aqui. Mas vocês podem fazer mais uma coisinha aí pra... Pra brincar, né? Bom... Onde é que tá o prédio aqui? Deixa eu subir ali em cima do prédio pra nós dar um tchauzinho ali em cima, gente. Vocês querem pular de volta? Vamos pular de volta lá pra baixo, né? Vamos sair... Vamos sair no negócio normal, da tchauzinho lá fora, ó. Pulou aqui, ó. Olha só que bacana que ficou isso aqui, ó. Bem feito, hein, cara? Poxa, os caras são fera, hein? Nossa. Gostaram do prédiozinho do Thor, gente? Vocês viram quanto livro a gente pegou? E quanta coisa... A gente aprendeu? Hoje é dia 33, gente. Eu vou começar a dar uma procurada nos bunkers. E provavelmente aí... O próximo vídeo, gente, vai ser a gente se preparando pra lua de sangue, né? E depois a lua de sangue. Pra nós poder passar. Porque se eu mostrar muitas coisas assim, todos os prédios... Eu não sei se a gente vai chegar o dia 50 até terminar a série, sabe? Então, provavelmente, agora a gente vai se ver aí só no dia 36. Fazendo a preparação pra lua de sangue. Eu pretendo montar umas torres lá, gente. Agora que a gente tá com todo esse dinheiro. Eu tô com nove trader, eu acho. Já aberto. Eu vou passar nos traders. Vou comprar tudo que é necessário. Pra instalar as torres com painel solar. Quem não sabe instalar o painel solar aí... Acompanha no próximo vídeo que a gente vai fazer direitinho. Com painel solar. E bater em bem pra gente botar umas torres lá dentro. Porque eu acho que vai começar... Nessa lua de sangue, eu acho que já vai vir demônio, gente. Porque tinha demônio de fogo aqui dentro. Então, é uma preocupação. Se eles começarem a cuspir aquele fogo, eles vão acertar o guarda. Bom, não sei como é que vai ficar isso ali. Bom, de qualquer forma, vocês gostaram do prédio do Thor? Não esqueçam de deixar o seu joinha aí e compartilhar o vídeo. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!